Hoje é diferente, é mais diferente, é uma coisa de falsa tradição. Bem, então, muito boa noite pessoal, muito boa noite Jorge, bem-vindo aqui a este espaço que não sabemos bem onde é que estamos nem para onde vamos, mas normalmente tu és uma pessoa de bom palé e boa conversa, acompanhado por um vinho ainda deve correr melhor, portanto acho que não vamos ter dificuldade de ter aqui uma conversinha que espero que as pessoas gostem e que tu tenhas aquela vontade que é tão comum que é mesmo quando a conversa está a ir sério e de repente lembras-te de uma anedota e contas-te lá pelo meio. Então, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite, espero poder corresponder. Nós temos, uma coisa que tenho falado nas várias entrevistas tem sido sempre o lado da criatividade, tu és uma pessoa com isso muito presente, outra coisa que tenho falado muito é o associativismo, é uma coisa que também sempre tiveste super presente e depois há outro assunto que eu também tenho falado, portanto contigo eu acho que vai ser fácil porque eu toquei nestes assuntos todos, que é a questão da educação, que eu também tenho uma opinião sobre ela e podemos debater aqui um bocadinho sobre isso. Diz-me tu por qual dos temas que queres começar ou achas? Eventualmente pelo associativismo. Ok, pode ser. Pelo associativismo. Então, as pessoas, quase toda a gente sabe a presença que tu tens aqui, depois há o outro lado que é, tu és meu padrinho, portanto há uma associação que tivemos os dois em comum que é o escutismo. Durante muitos anos, não é? Se calhar começávamos por aí, antes de histórias mesmo do escutismo, que é, e que as pessoas não, eventualmente não têm essa noção, foi, de quantos anos é que foste chefe de agrupamento e como é que esse filho te caiu ao colo? Olha, eu fui chefe de agrupamento durante 23 anos. Quase um quarto de século. 23 anos, é verdade. O agrupamento está com quantos anos? 40, não é? Vai celebrar 40. Portanto, mais de metade do tempo do agrupamento foste o chefe de agrupamento. Por isso é normal que as pessoas, muitas vezes assim, o escutismo em campeões ou Jorge Dama. Sim, é muito comum. E as pessoas pensam que isto é uma situação, as pessoas dos campeões pensam que se calhar isso é uma realidade local, mas não é, extravasa o local, a nível do núcleo do Oeste. Lembro-me. As pessoas que sejam de outras associações, se calhar não têm bem esta noção, mas eu lembro-me de um clássico que existe, e outras pessoas que não estejam nos escuteiros e nunca tinham passado, se calhar ficavam chateadas com esta abordagem, mas lembro-me de um clássico que acontece no escutismo, que era quando nós fazíamos reuniões de núcleo, ou seja, de atividades que eram em conjunto dos vários agrupamentos, e de repente quem não está recebe um filho para tomar conta, e muitas vezes dizia-se, tu e quem é que vai animar o fogo-conselho da atividade, não sei o quê, então é o Dama dos Campeões, e tu não estavas lá, e quando chegava o representante, lá estavam os campeões à sede, era, olha, foste nomeado. Era automático. Mas de facto é, portanto o agrupamento deu os primeiros passos em 78, e só não estamos a... Portanto eu fui chefe de agrupamento durante 23, a questão dos 40 anos prende-se com o facto de nós quando iniciámos não termos um número suficiente de elementos para criarmos autonomia, e então estivemos ali um ano ligados à Lourinha, então tivemos dois anos de preparação, e depois esse ano, depois das primeiras promessas, ligados à Lourinha. Então só na segunda leva... E tu estavas logo nessa primeira leva? Estava. Ok. Estava, portanto eu fui mesmo dos fundadores. Lembro-me de uma primeira reunião com gente que veio do núcleo, explicar o que era o escutismo, tinha 10 anos, não é? Quer dizer, eu não tinha noção nenhuma, eu penso que nunca tinha ouvido falar de escutismo. É pá, depois de quando 10 anos a pessoa a começar a ouvir, sem estar integrada, isto organiza-se assim, que quando os adultos que são os pares nem sequer eles sabem, é um bocadinho estranho, digo eu. É, é. E nós ficámos com aquela ideia, ok, tínhamos que constituir uma patrulha, escolher um nome de um animal, então isso entusiasmou-nos muito. Quando saímos de lá, já vínhamos com o nome em mente, que depois acabou por não ir por diante. Estás-te a rir? É porque o nome é maroto. Tinha a ver com uma marotice que nós chamávamos Gorila, é um colega nosso de escola, e então queríamos escolher o nome Gorila para a nossa patrulha, e vínhamos com entusiasmo louco, não é? Só que depois... Diz-me uma coisa, pá, isto é mesmo para provocar agora, o colega era de cor? Não. Ah, ok. É porque hoje em dia seria impensável. Imagino que na altura, apesar de vocês darem esse nome, acabava por ser uma coisa carinhosa e de integração. Ele era muito redondinho, muito redondinho, e bastante vermelho, não tem a ver com os gorilas, mas era a característica dele. E nós, pronto, fazíamos um bocadinho de bullying nessa altura. Eu às vezes era um bocadinho maroto nesse aspecto. Quando olho para trás, realmente, em algumas situações não foi só um bocadinho. Acho que abusei mesmo, porque tinha as costas largas, tinha quem me protegesse o pelo, e então às vezes provocava um bocadinho. Mas é essa... Vem daí uma amizade com essa pessoa, depois mais tarde? Nós dávamos bem, nós dávamos bem, ainda hoje damos, vemos pouco, mas quando nos cruzamos cumprimentamos e é tranquilo, é tranquilo. Sabes que eu também tinha um colega de escola que também fazia um bocadinho de bullying, mas no momento nós éramos amigos e continuamos a ser. E essa fronteira, às vezes, não é muito fácil de definir. Mas depois, voltando aqui à questão, que nos primeiros tempos foi tudo muito estranho e depois nós também começámos, para juntar algum dinheiro, começámos a fazer um peditório pelas ruas, de casa em casa, e as pessoas perguntavam-nos, então, mas isto é para o escuteiro, para ajudar o escuteiro? O escuteiro, mas isto é o quê? Nós próprios tínhamos dificuldade em explicar o que era o escutismo. Mas a coisa foi andando e ainda hoje cá estamos, não é? Mas pegando nessa tua pergunta de como é que eu fui herdar a direcção do agrupamento, portanto, nós sempre vivemos com muita dificuldade de desfia e eu lembro-me que tinha 15 anos, portanto, já estava a dar catequese, comecei a dar catequese aos 14, e tinha 15 anos, o teu pai, que era na altura o chefe de agrupamento, precisava de gente para segurar uma secção. E então abordou-me nesse sentido, mas disse-me, olha, para assumires isto tens de deixar a catequese, porque conciliar as duas coisas, com a escola, tudo isso, acaba por ser uma sobrecarga grande. Eu abracei o desafio e fiquei logo aos 15 responsável pela segunda secção, não é? É claro, tinha o Vítor comigo, depois tive o Paulo. As pessoas não têm essa noção, mas os miúdos na segunda secção têm entre 10 e 14. O que tu estás a me dizer é que com 15, estávamos a tomar conta de miúdos de 14. De facto, era assim um bocadinho complicado, mas não tínhamos mais gente e foi necessário ir por aí. Sendo que algum desses miúdos de 14 era o teu irmão? Não, 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 não. O teu irmão tem diferença de idade? O meu irmão tem quase menos 11. Ah, ok, desculpa. Pensava que era por acaso, pensava que era mais próximo. Não, não, temos quase... Quer dizer que estás bem conservado. Claro, claro, naturalmente. Mas, de facto, a coisa foi andando assim e depois, inclusivamente, fui fazer o CIP, portanto, para quem não sabe, é a preparação para dirigente, ainda com lença azul. Já estava nos caminheiros e ia com lença azul. Ou seja, tu tinhas 17? Possivelmente teria 17 anos. No máximo 18? Portanto, eu ia fazer a promessa entretanto. Para enquadrar, se calhar, um bocadinho quem está mais de fora do escutismo é quase o mesmo que um miúdo de 17 anos estivesse a candidatar a presidente da junta, no fundo. Pois. É, é. E, até tanto, lembro quando cheguei, as sessões foram em pena firme, e houve uma moça que depois veio a ser da minha patrulha, ela era da Ericeira, que me disse, então, o que é que faz um sénior aqui no CIP? Na altura eram os sénios, não é? E eu disse, não, o que é que faz aqui um sénior? E eu disse, eu venho para o CIP. Um sénior no CIP? E eu expliquei a situação, disse que já estávamos nos caminheiros, mas não era investido ainda. Disse, ah, e tal, mas realmente é muito cedo. Expliquei, não tínhamos dirigentes e era necessário. E, entretanto, fui à segunda sessão já com lenço vermelho. Na terceira sessão, portanto, que era o acampamento, o teu pai propôs-me fazer a promessa em campo, a promessa de dirigente, só que eu achei que também era assim um bocadinho cedo. Tu, quer dizer, nem chegas a aquecer o lenço vermelho, trocaste azul para vermelho e vermelharão. Ainda por cima o vermelho, que é a cor mais linda, não é? Rapaz, temos que as camisolas trocadas. Ah, não faz mal, mas isto é... Eu também sou solidário com os mais fracos, não há problema. Mas, de facto, foi assim e acabei depois por fazer promessa de dirigente quando foi necessário assumir o agrupamento. Então, o que é que aconteceu? Nós temos tido, ao longo da história do Núcleo do Oeste, por vezes mais do que uma lista de candidatos para assumir a chefia do Núcleo. Acontece que naquele ano não havia candidatos. Portanto, era necessário renovar a chefia do Núcleo e não havia. E num conselho de Núcleo não surgia ali nenhuma proposta. E então o teu pai avançou, tornou-se ele candidato ao Núcleo, veio a ser chefe de Núcleo. Na altura foi com o Ferdinando, a Lourinhã. Pronto, e mais gente, não me lembro agora quem. Só que ao assumir a chefia do Núcleo, tinha que deixar a chefia do Núcleo. Olha, eu não tenho bem a certeza se legalmente era possível. Não tenho essa certeza. Mas, de qualquer maneira, mesmo que fosse possível, era realmente muito... Porque essa fase é aquela fase que a minha mãe adorava a vida do meu pai, não é? Porque ele era chefe de Núcleo e era presidente junto na mesma fase. Portanto, passava montes de fins de semana em casa. Exatamente. Então agora imagina, eu vou assumir a chefia do agrupamento com 20 anos. Portanto, eu olho para trás, não é? Na altura, o teu pai sugeriu que fosse a Tia Isália assumir, e realmente ela deveria ter assumido, ela achou que era complicado assumir um cargo daqueles e tal. Então era melhor o meu de 20 anos. E olha, lá fui eu, mas eu olho para trás, e na altura achei aquilo entusiasmante, não é? Ser chefe de agrupamento e tal. Ah, tu no fim, no fundo, houve uma sedução ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. Porque é aquela euforia, não é? Eu acho que aos 20 anos, pelo menos na altura, a gente sente que vai mudar o mundo, e que vai ser capaz de tanta coisa, e vai fazer isto, e não sei o quê. E tinha já também aquela rotina do grupo de jovens, não é? De empreendedorismo também, de fazer as festas dos avós, organizar coisas. E isso tudo o motivava. Eu estava na faculdade também, e realmente aquilo entusiasmava. Só que quando hoje olho para trás, vejo que era demasiado cedo, não é? Mas pelos vistos, cumpriste bem. Deixaram-te lá durante 23 anos. A questão é que a gente também não tinha quem substituir-se. E eu, ao longo dos anos, tentei várias vezes deixar. O Vítor nunca quis assumir. Depois mesmo o Pedro também nunca quis assumir, as fias do agrupamento. Mas sabes, o Vítor eu não me lembro bem dele. Quer dizer, lembro-me dele, mas não me lembro tão bem da postura de chefe dele, porque era mais miúdo. Mas eu acho que o... Isto se calhar pode se abrir, não é? Eu acho que o Pedro, por exemplo, não tem perfil para chefe de agrupamento. Gosta de estar numa segunda linha, é trabalhador. Eu acho que chefe de agrupamento, para além do lado prático, tem uma missão maior, que acho que tu eras exemplar nisso, que tem a ver com o diálogo com as várias... Vai ser um pêndulo. O diálogo, quer interno no agrupamento, quer com as outras associações. E acho que fazias bem essa ponta com a igreja, com a catequese, com o grupo de jovens, e com as outras associações locais. Acho que sempre foi um dom que tu adquiriste e trabalhaste... Estalou! Estalou! Então, que pomadinha é essa que trazes hoje aqui? Olha, esta é uma pomadinha alentejana, que vem da zona de Mourão. Portanto, ali da zona, realmente, do Alqueva. Penha daí o copinho. Vamos lá. Que é para aquecer aqui um bocadinho. E vamos pedir escândalo ali também. Sim, trouxeste um vinhozinho, depois trouxeste uns pestachos, uns tramozes. Uns tramozes. Saúde! Saúde! A nossa e a da nossa terra. A malta. Isto é o teu que acompanhar aqui. Cajus, gosto bastante. Sabes que... A malta vê isto e pensa que eu sou um consumidor de vinho, porque no primeiro programa usámos vinho e depois entrou isso. Mas eu normalmente nem bebo vinho. Mas pronto, olha, pegou. Eu gosto de beber. Gosto de beber vinho, sobretudo à refeição, não é? Mas, desde enquanto, uma cervejinha, mas o tintinho, quando posso, bebo. O tintinho ainda consigo tocar. Às vezes, um bocadinho, alberto, eu misturo-lhe um bocadinho de ceba, não é? Porque dizem que é estragar o vinho. Cerveja para a coisa que nunca gostei. Não gosto mesmo de cerveja. Diz-me uma coisa. E não fico de tudo. Estás muito a contar o teu lado. Não te esqueças que podes fazer perguntas para este lado. O teu dom, chamemos-lhe assim, pela... Lá está, por isso tu estavas a querer dizer também achaste que havia uma sedução no Tarjo num posto ou num cargo. Nessa altura tu já tinhas a sedução dos palcos e a magia dos palcos e de aparecer. Esse teu lado que tu gostas, gostas? Olha, já tinha um bocadinho. Já. É curioso que, por exemplo, os meus pais começaram a namorar no teatro. E faziam namorados. Ok. E isso... Assim era bom. Porque eles mesmos namoravam e às vezes o pessoal se pensava que estavam só a representar. Claro, estavam a ensaiar. Estavam a ensaiar. E ensaiaram tão bem que a coisa avançava. Que saíram uns quantos exemplares? Exatamente. São o quê? Quatro? Quatro. E tudo intercalado. Rapariga, rapaz, rapariga, rapaz. E o meu pai acertou sempre. Não havia ecografias na altura. Ah, era? Ela acertou sempre. O que lá vinha. É assim. E, entretanto, também eu fui participando desde miúdo nas coisas da catequese, não é? Algumas representações, algumas festas. E depois também nos escuteiros. Mas deixa-me só, porque estávamos a dizer isso, dos teus pais. Mas tu alguma vez assististe aos teus pais a representarem? Não. Não. Assisti ao meu pai a ensaiar. Eu era miúdo e ele era ensaiador de teatro e eu ia assistir muitas vezes aos ensaios. Ah, ok. Ele era ensaiador. Porque havia um grupo local, era isso? Sim. Ok. E eu cheguei a ir assistir aos ensaios. a vê-lo representado propriamente. Se calhar assisti a uma passagem ou outra, mas, quer dizer, tenho mais presente na minha memória as fotografias. O meu pai é representado. Tenho também, perdão, tenho também lá uma fotografia da minha mãe. Portanto, era a fonte dos namorados. E ela cantava com a bilha ao lado. Levo a bilha no regaço. Diz-me uma coisa. Essas representações eram feitas de onde? Porque o Centro de Cultura não estava feito ainda na altura. Não, não, não. Era aqui no Salão da Igreja? Nem sequer o Salão. Essas mais antigas, nem sequer o Salão. Eu sei que chegou-se ali no Salão do Sr. Mário. Ok. Aí faziam-se teatros. Inclusive é a Paixão de Cristo, onde o meu pai fez de Cristo. E eles vim herdar também essa parte, curiosamente. Eu penso que foi lá também. Ok. Mas aquilo que me lembro já é no Salão da Igreja. Era eu o miudito. E, aliás, eu participei na última peça que se fez nos Campelos, organizada pelo Grupo Teatro. Depois dessa, ainda ensaiaram outra. Isso foi em que ano? Mas já não, essa já não veio a cena. Depois de abandonaram o barco. Em que ano é que o Grupo Teatro? Mais ou menos? Ora, portanto, isto há de ter sido ou 79, 80. Ok. Por aí. Foi. Eu lembro-me da idade que tinha. Portanto, foi mais ou menos 79, 80. E eu fazia de menino Antoninho. E fazia de irmão da minha irmã. Ok. A Cisaltina era a minha irmã na peça. Aquilo era um drama. Claro, depois havia outras coisas também. Penso que haveria o Mó Preta. Andaste o teu pai. Eu, quando imaginei esses teatros antigos, imagino o conceito que depois tu exploras muito bem, mais tarde, e que a malta mais conhece, o conceito mais revista à portuguesa. Mas tu não estás-me a dizer drama. As peças que normalmente eram feitas aqui do Casal de Amorados e não sei o que, eram coisas mais sérias? Normalmente tinha uma parte mais dramática, que as pessoas também apreciavam. E depois costumava haver assim uma Mó Preta. Assim uma coisa mais leve. Podia ter umas músicas, não é? Tudo bem e tal. Sei que era o Mó Preta. Ou uma coisa realmente mais brincalhona. E depois costumávamos ter também umas danças. Aquelas danças tradicionais, que hoje o rancho também dança. Normalmente terminávamos ou com uma marchazinha, ou com umas danças. E eu lembro-me que tínhamos esse drama. Possivelmente haveria qualquer coisa a mais, ou ao Preta, ou algo do género. Mas lembro-me que no fim terminávamos com a dança. Ok. Está muito bem. Então era uma coisa assim, variável. Era. E enchíamos o salão, aquilo era uma loucura. E depois íamos representar também outros sítios. Lembro-me de irmos ao Valcovo. Tem lá um salão também. Penso que fomos a Miragaia. Corríamos aí alguns sítios a representar. Então, se calhar sempre a perceberes, quando chegaste ao escutismo, já trazias o visto daquilo dos ensaios do teu pai, que é uma coisa que quando nós somos muito novos, os filhos olham para os pais e querem de alguma forma... São uma referência, a gente quer imitar. Exatamente. Querem imitar. Depois, quando entraste no escutismo, foi pelos fogos de conselho? Sim, foi logo por aí. E, portanto, era necessário as patrulhas prepararem peças para representar, não é? E, às vezes, a gente não tinha nada. Chegava a hora de fazer o quê? Tínhamos que andar para a linha inventada. Ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece. Havia umas que resultavam melhor, outras nem por isso. Mas era um bocado por aí. Quer dizer, depois começámos a ter também aqueles livrinhos com peças. E pegávamos nisso e tentávamos desenvolver. E fizemos coisas muito giras. Portanto, o fogo de conselho veio ajudar a cimentar essa... No fundo, isso que já estava cá. Estava cá já esse bichinho, não é? E que eu fui explorando. E depois também, a apresentar, a coisa foi acontecendo assim. Por exemplo, eu lembro-me... Estávamos agampados nas albogarias. Tínhamos 12 anos. Foi pela Páscoa. E o teu pai quis que... Ele era chefe de agrupamento, não é? Propôs-nos que fôssemos ler. E então fomos ler na missa. Já tínhamos lido... Eu, pelo menos, já tinha lido uma leitura na velada de armas. Quando fiz a promessa. Mas depois ali, perante a comunidade, foi a primeira vez. Quer dizer, e tudo isto... Fazer depois parte do cor também. Tudo isto são etapas que vão ajudando a cimentar esta tendência. Então, e com... Porque depois... Quer dizer, o... O grupo de teatro acaba. Tu tinhas o teu refúgio, digamos assim, no escutismo. Fazias alguma coisa com... As festas dos avós voltaram a surgir nessa altura? Através do escutismo? As festas dos avós? Tiveram o seu momento... O seu momento forte. Tiveram o auge ali pelos anos 70. Ok. Porque havia muito esta ideia das associações locais, do empreendedorismo. Aquela fase pós-25 de abril, desenvolver as terras. Imensas terras criaram. Em quantas as associações tu estavas nessa altura? Eu era miúdo. Está bem? Era miúdo, não é? Mas como sempre te vi ligado a várias, por isso é que estou a colocar esta... Não, depois já foi nos anos 80 que entrei. Aliás, foi em 78 que fui para o escutismo. Ok. Mas essa, pronto, foi assim a primeira associação. Claro, andei também no futebol, quando era garotito, no Campo Lense. Ainda íamos jogar ao Oteiro e fomos jogar a Vila Facaia contra a Serra da Vila. Houve assim uns episódios engraçados. Mas foi mais na infância. Depois, na adolescência, já... Ainda fui um bocado ao futebol, mas faltava já a habilidade. Era mais prelegoso de ir. Mas, pronto, em relação a essa tua questão das festas dos avós, quando nós fomos acampar, a tomar, ao Templar e o Escuta, portanto, daqui fui eu, o Vítor, o Paulo e o Mário Pedro, fomos ao Templar e o Escuta e aquilo marcou-nos. Porque, de facto, era uma atividade de referência. Era uma atividade com muita qualidade. E nós, lembro-me que lá representámos o futebol e tourada, que era aquele simultâneo, alguém a relatar uma tourada no campo pequeno e alguém a relatar um jogo de futebol. E depois havia interferências e... Misturava tudo. Era, misturava-se tudo aquilo. Programa de rádio, vá. Uma macacada. E foi muito engraçado. Então nós viemos daí cheios. E disse, pá, isto a gente tem que fazer qualquer coisa a partir daqui. Ah, vocês viram outros fazer isso? Viram outros... Não, representámos isso. Ok. Nós vimos outras peças. Ah, ok. Por exemplo, a Santa Catarina foi aí que a gente aprendeu. Sim, que tu até hoje sabes e representas tão bem. E já representámos a Inglaterra, inclusive. Ah, ok. A inglês, a inglês. Que foi realmente espetacular. Mas aí tínhamos já o grupo de jovens e passámos a bola. A ser, pá, isto a malta vem cheia de ideias. Temos que fazer alguma coisa. Vamos juntar. Éramos poucos no escutismo. Precisávamos de mais gente. E fomos para a salinha do convívio, não é? O café convívio. Onde hoje é a farmácia. Juntávamos ali. E, de facto, a malta agarrou a ideia. E voltámos a fazer as festas dos avós. Portanto, foi assim uma revolução. E, nessa altura, o salão enchia completamente. Nós fazíamos o tradicional. O almoço partilhado. Sim. E depois a festa. E continuava o comes e bebes. Aquilo era a abarrotar. Sabes que, no outro dia, quando falei com o Marinho, conselho uma pergunta meio desafio. E acho que aqui se podia pôr também. E eu acho que isolado no tempo era uma coisa que resultava. Tu achas que era possível agarrar nas pessoas que fizeram uma peça em determinada data e recriar essa peça hoje em dia mais à esquerda ou à direita? Era. Era. E nós já falámos nisso com esta malta do grupo de jovens. A Nus, o Jorge Rodrigues, mais conhecido por Nasciga. Claro, depois temos também o Paulo, o Vítor, essa malta toda. E uma catrefada de gente. Mas já falámos nisso. Houve uma vez em que eu e a Nus já representámos no Centro Cultural. Sim. Era um sketch baseado no Cozinho para o Povo do Hermano José. Que entrava um gato dentro de uma panela. Sim, exatamente. E então voltámos a fazer isso. Mas já falámos nesta possibilidade. Tu tens filmagens disso? O teu pai tinha isso. É que eu acho que vi essas filmagens há pouco tempo. Tenho de mostrar isso. Que há tempos andámos aí a revirar umas catequinhas. Porque eu sempre ouvi falar dessa peça e que tinham de apanhar o gato, que fugia e não sei o quê. E depois pinham o gato dentro da panela com água. Hoje o pano não ia deixar. Não. Não estávamos tramados. Éramos lá condenados. Mas era muito giro. Era muito giro realmente pegar nessa malta. Aquilo às vezes eram as pessoas da plateia deviam levar uns arranhões. Porque o gato saía do lado disparado. Olha, ali foi o delírio, com a malta toda aos gritos, a saltar para cima das cadeiras. Porque o gato saiu disparado do palco. E todas... Quando nós começamos a recordar, isso é a loucura. Eu não queria ir muito por aí. Mas... Não querias ir por aí porque estás a guardar para quando voltares a fazer a representação. É isso. Não, é curioso. Nós representámos essa peça várias vezes. Inclusive no Ramalhau. Fomos convidados para levar lá algumas peças. E nunca mais resultou como da primeira vez. Ok. Porque também nem sempre era o mesmo gato. Era uma gata. Era uma gata que estava lá em casa e ela não dava à mão sequer. Mas para apanhar já foi um 31. Não imagino-se o que foi. E depois de a apanharmos, andei eu e o Vítor atrás dela, depois de a apanharmos, ela foi posta dentro de uma saca, passou a noite inteira dentro da saca, amanhã e só saiu... Na hora de ir para o tacho. Para cair dentro de um tacho cheio de água. A meia da tarde. Então imagina, estava com fome, com cedo e de repente cai dentro... De repente não estás com água. Tu não estás a ver o filme. E eu depois tapei, não é? E quando eu destapo, coincidiu, há coisas incríveis, coincidiu a dar o salto. Porque ela ia mesmo dar aquele impulso para sair. Então imagina o que é, nós a representarmos. Ela sai com o pelo todo no ar. Uma coisa incrível. Ela cai e entretanto vai disparada para sair do palco. Só que os miúdos... Estavam todos nas escadas. Não, à frente do palco. Era uma cortina de miúdos. E ela de repente vai, mas dá-te caras com os miúdos, faz uma derrapagem, volta para trás, atira-se ao cenário e eu a assanhá-la, a assanhá-la, a alimentar aquilo. E ela andava para trás e para a frente, para trás e para a frente. Às tantas eu saltava, saltava em cima do palco. Tu não estás a ver bem o... Imagina, imagina este cenário com o pavilhão disparado. O salão à pinha e a malta a ver isto e a gritar, a gritar de entusiasmo. De repente, a gata salta do palco. Ainda arranhou um miúdo. Foi uma coisa ligeira, mas ainda lhe tocou na cara. E vai para debaixo das mesas, não é? Aí então foi a loucura. Nós com idosos, com 70, 80 anos e não sei o quê. Uma loucura. A sério, quando nos juntamos dois ou três a recordar isto, é demais. Quer dizer, é mesmo uma coisa que dá gozo, dá gozo recordar. Se calhar das várias interações que fizeste enquanto apresentador ou apresentante, essa foi a que teve a maior reação do público. Foi. Foi seguramente. Porque foram reações mistas, entre o riso, o medo, os gritos. Nós depois queríamos concluir a peça, mas não havia condições. A peça devia ter terminado ali, estás a perceber? Devia ter terminado ali. Supostamente ainda havia mais para dizer, mas já ninguém... Devia. Mas a gente bem tentou, bem tentou, mas as pessoas não se calavam, porque o burburinho era de tal ordem que não dava, não dava. Mas foi uma loucura. Então, e com essa tua nítida paixão pelo teatro, pelo jeito, pela representação, pela apresentação, qual é o momento, ou porquê que tu não decidiste, em verdade, por essa via profissional e decidiste ir para o professor? Olha, eu quando fui estudar para Tocres, foi um bocadinho também por influência da minha mãe, porque dizia que gostava que eu fosse arquiteto. E eu estava na Lourinhã, na altura sentia que se continuasse na secundária da Lourinhã, possivelmente teria ido para Letras, por causa da Matemática, não me dava lá muito bem com a Matemática. Mas na altura ela falou-me daquilo, eu gostava de desenhar, não é? Tinha boa nota a desenho, isso é entusiasmo realmente, ser arquiteta era engraçado. Sabes que falei há bocadinho, foi hoje, uma pessoa há uma hora e meia, duas atrás, e estávamos a... onde é que íamos gravar? 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 Que ia ser com o Jorge? E a pessoa disse-me assim, sabes que eu lembro-me, o primeiro desenho que o Jorge fez, foi ele, tinha três aninhos, lembro-me como se fosse hoje. A minha tia Isália a contar isso, a dizer que estava a visualizar a situação, mas sim, continua. Eu lembro-me, o meu pai, eu tenho, aliás, há dias estive com isso, é um desenho que está todo... O meu pai guardava isso religiosamente na carteira, essa é, penso que foi com quatro anos, num casamento. Eu desenhava, era um burro com moleiro, sacos de farinha, e depois acho que tinha lá também uma galinha, não sei o quê, pronto. E o meu pai tinha isso dobrado dentro da carteira, ou seja, o desenho está todo praticamente feito em pedaços, aquilo tem que se abrir com muito cuidado, mas eu ainda há dias estive a mexer nisso. Mas tens de passar isso a digital. Ainda não fiz, ainda não fiz. Tens de fazer, senão depois pode-se perder. Mas feita esferográfica, não é? Portanto, sem aquilo não dava para apagar, era na hora. Quando quatro anos? Eu acho que tinha quatro anos. Isso. E então o meu pai guardava isso. Já ia-se cuidar todo do moleiro, a galinha, não sei o quê, não é muito normal o promenor. Claro, tem muitos erros de representação. Obviamente, sim. Com quatro anos, mas lembro-me que era, não sei porquê, a questão do moleiro, mas se calhar gosto de pão. Então, mas estavas na arquitetura. E então fui para todos. Mas depois também sentia que o gosto pelo teatro, se calhar, tinha falado mais alto, se houvesse a opção de teatro na escola. E não havia. Ou seja, o teatro seria possível mais tarde. Em termos de secundário, não tinha de facto... Eram as artes, no geral. Sim. E foi por aí. Mas, de vez em quando, interrogava-me se realmente não deveria enverdar por uma carreira artística. Mas nessa altura havia também uma perceção e uma pressão do lado, se calhar, dos pais, mas tem a ver sempre com a preocupação do futuro dos filhos. Muito daquela questão de estudar para ter um emprego para a vida. E o teatro nunca foi visto como um emprego estável. Exatamente. E isso também pesava. Eu próprio também me interrogava. Eu disse, vou estudar teatro. E depois, em termos de emprego, em termos de segurança, não é? A pessoa tem que ganhar para viver. Como é que é? E isso deixava-me também algumas interrogações. No entanto, embora depois tenha seguido realmente as belas artes, não é? Esta ideia da arquitetura também esbarrou um bocadinho na matemática, porque se fosse para a arquitetura tinha que ter matemática no décimo segundo. E eu percebi que indo para design não precisava da matemática no décimo segundo. Então foi um dos dias felizes da minha vida. Foi esse. No décimo segundo não tinha matemática. Portanto, e a coisa acabou por fluir bem. Pronto, tive notas para ir para a faculdade, segui, lá fui eu. E depois de acabar o curso, pronto, surgiu esta hipótese. Na altura, anunciaram no Badaladas, estavam a precisar de professores em pena firme. E, curiosamente, foi a Tizália que viu e me disse, olha, atenção, que há aqui isto assim, assim, não estás interessado. E eu liguei para lá e, curiosamente, precisavam de gente para educação visual. Ok, então, mas tu estás a tirar. Tu, primeiro, estás numa vertente arquitetura, mas nunca ambicionaste propriamente de desenhar casas e ser arquiteto. Não, não. Pronto, era uma coisa que eu achava engraçado, não é? Era uma ideia gira, ser arquiteto. Desenhaste a tua casa? Não. Não, aliás, fiz um desenho, uma coisa muito básica. Eu lembro que, na altura, estava no carro com a Noémia, tínhamos ido até à praia, namorávamos na altura, e fiz assim um rabisco, mas uma coisa mesmo básica. Eu penso que era ao nível da planta. Só para ter uma noção da área, não da área em si, mas da distribuição dos espaços. Sim, da casa. Mas foi uma coisa mesmo muito básica. Mas isso acabou por se diluir. Pronto, foi ao ar essa ideia da arquitetura. A minha ideia, depois, ao formar-me, era podendo dar aulas, mas trabalhar como freelancer, indo desenvolver projetos ao nível de, sei lá, criação de cartazes, símbolos. Ok. Ainda fiz alguns. Alguns cartazes que ainda andaram pela rua, ainda fiz símbolos. Um dos símbolos que fiz ainda passou várias vezes na televisão, curiosamente. Portanto, era uma empresa que patrocinava determinado programa, e de vez em quando, olha, aquele símbolo fui eu que fiz. Dá um certo gozo, não é? Certo, como é óbvio. É engraçado. E também fiz um para a Associação dos Corres de Soma Meda Ventosa. De vez em quando vejo passar as ambulâncias, olha, aquele símbolo fui eu que fiz. Quer dizer, são coisas que ficam... São coisas que ficam, mas tu nunca deixaste de ter esse fogo aí dentro do teatro. Sempre senti isso em ti, ou seja, tu continuaste a ir tentando entrar em castings, ainda conseguiste ir a umas publicidades internacionais, inclusive. Sim, trabalhei, participei em muitas publicidades, realmente umas para passar cá, outras para passarem só no estrangeiro. Inclusive, tive uma vez um campolense que me disse Ah, eu vi-te na televisão. Ele estava na Alemanha ou em França. Eu vi-te na televisão, numa publicidade... Pronto, eu tinha feito essa filmagem há um tempo e... Nem nunca tinhas visto o resultado final. Não, não. E, curiosamente, nessa publicidade, eu tinha sido escolhido para fazer um determinado papel, mas o protagonismo era para um ator inglês. Eles contrataram um ator inglês. Também não sei para quê, temos aí gente tão boa que podia fazer aquilo, mas ok, a produção escolheu o ator inglês e aquilo foi filmado no estádio 1º de Maio, em Lisboa. E a ideia era... Eu chegava com uma mesinha e ia comer um bife e batatas fritas, em pleno estádio. Sim. E depois aconteciam os golos e eu estava a degustar a comida e nem sequer assistia aos golos. E então, isto era para uma santocha e a ideia aqui era... Eles mostravam que aquela sandocha... Dava para comer e ver o golo. Sim, tinha todas as proteínas, tudo o que era importante que aquela refeição tinha, a sandocha também tinha. E depois, curiosamente, o realizador começou a dizer que estava a achar piada às expressões que eu estava a fazer. E ele próprio depois propôs que eu filmasse o que era do ator. E depois, curiosamente, acabou por sair lá para fora a filmagem comigo, que à partida era... A única coisa chata no meio disso é que o outro não apareceu e levou muito mais dinheiro para casa do que tu. Essa foi a parte chata. Na altura, acabaram por reforçar um bocadinho, pagaram-me um pouco mais, mas certamente não aquilo que o outro recebeu. Essa parte foi pena. Mas, quer dizer, para mim foi importante, não é? Porque foi escolhido para ter ali um papel importante, mas não ser o protagonista e acabei por filmar como... Mas eu tenho esta percepção, ou pôr-te um bocadinho a pensar também. Bem, aparecia-te hoje em cima da mesa uma proposta daquelas tipo... Uma proposta boa, mas tu para fazeres tinhas de deixar o ensino. Eu confesso-te, eu estou um bocado desgastado do ensino. São 30 anos como professor e a coisa não é fácil. Se eu visse que era uma coisa que tinha pernas para andar, que me dava alguma estabilidade também, e depois o gozo que me iria proporcionar, se calhar era capaz de avançar por aí. Olha, eu lembro-me que já há muitos anos havia também um casting para apresentador de televisão, da RTP. E eu... Sabes que há poucos dias estive para desafiar para um casting que havia aí, que eu li aquilo e disse, isto é duas pessoas, é a minha irmã e o Jorge Damas para fazer isto. E eu até acho que sei como é que conseguíamos ser selecionados para os oito finalistas, que era do Ferrero Rocher. Ah, do Ambrósio. Do Ambrósio. Só que não arranjámos a tempada, porque eu disse à minha irmã, arranjas a roupa, porque o que nós... Eles estão a pedir só um vídeo a dizer, olá, eu sou o Jorge, olá, eu sou a Cristiane, e podia ser o Ambrósio porque isto, isto e isto. Era o que eles pediam, um vídeo de 30 segundos. Eu disse, não é isso, nós vamos entregar. Eles vão abrir... Não é o que pede no regulamento. Vocês apresentam-se, mas vão-se apresentar em 5 segundos, e os outros 25, vai estar o spot criado igual réplica do que era. E eu disse, arranja-se as roupas, arranjamos um carro, e nós vamos a uma cidade, e retiramos os planos todos. O Jorge é o Ambrósio e tu és a senhora. Rapaz, depois por questões de tempo e não sei o quê, a coisa não se fez, por isso é que eu não cheguei a falar contigo. Mas eu visionei aquilo tudo. Eu disse, a questão é, eu faço a filmagem. Eu brinquei a mim essa questão do Ambrósio. Para já, porque a minha professora de educação visual do quinto ano, que se chamava Ofélia, e eu gostava imenso dela, ela dizia, ai, vocês são os queridos, são os Ambrósios. E esta coisa do Ambrósio, ficou, e eu às vezes, a lidar com os alunos, em vez de tratar pelo nome, sou Ambrósio, anda cá. Às vezes funciona assim, eles não levam mal, sabem que eu estou a brincar, e eu já expliquei, quer esta questão da professora, quer depois o Ambrósio do Ferrer Rocher. E eles levam aquilo na boa, e é... Eu estou-te a ver com o chaplinho, um bigodinho. Um bigodinho e tal. Carregaram um botãozinho. Mas realmente foi, esta questão da publicidade, deu-me muito gozo de fazer. Inclusive, eu filmei com o Cristiano Ronaldo, sabes disso, não é? Não, em quê? Ou relembra-me? Posso-me, posso... Ah, filmei com o Cristiano Ronaldo, olha, no estádio do Sporting, curiosamente, estava um calor terrível, e era para o Banco do Espírito Santo, na altura, porque ele, durante muitos anos, foi a imagem de marca do banco. E então... Um rapaz de sucesso foi-se para com... Saquei-lhe quatro autógrafos, dois para os meus filhos e dois para as minhas sobrinhas, porque a Thelma e o Tiago já tinham, só que eu tenho sacado seis. E, curiosamente, eu fazia fiscal de linha, e ele, embora não fosse... Era implícito, não era uma coisa explícita, mas era implícito, ele era expulso do jogo por uma indicação minha ao árbitro. Sim. E ele passava por mim, assim, com cara de poucos amigos, se eu pudesse, lixava-te, e eu ignorava-o completamente e seguia o meu trabalho como fiscal de linha e coisa aí. E, entretanto, depois ele aparecia já todo o vestidinho, que faz ter gravata, todo pipoquinhas, a dizer, fui expulso por causa de um cartão, mas tenho aqui outro cartão que me livra de todos os problemas, que era o cartão do banco. Era esta parte. Mas, como tu sabes, para se filmar, assim, uma coisinha, está-se... Ah pá, sabes que... Sim, no universo... Eu nunca trabalhei muito no universo da publicidade, mas na publicidade isso é elevado a outro nível. Nós vemos uma publicidade de 30 segundos e as pessoas não têm noção que às vezes estão 100 pessoas atrás, no set de filmagens, para fazer aqueles... aqueles 30 segundos. E eu depois estive à conversa com ele imenso tempo, porque estava um calor terrível, houve muitas paragens, andava lá sempre alguém com um chapéu enorme... A contar-lhe as tuas histórias da ilha da Madeira? Eu falei com ele com sotaque madeirense, ele fartou-se de rir, disse-lhe que tinha o meu irmão a viver na Madeira e tal, o meu irmão conhece as irmãs dele, as primas, aquela malta toda, não é? E foi muito engraçado. Curiosamente, depois diz-me a minha cunhada, Ana Zita, que tínhamos aparecido, e eu tenho lá essa revista, comprei, aparecemos fotografados na revista Maria, os dois à conversa, e eu guardei um dia para mostrar aos meus netos não ter aparecido aquelas notícias a dizer assim, Cristiano Ronaldo está com não sei quem aquelas histórias inventadas. É para dizer, este é o avô quando foi filmar no estádio do Sporting com Cristiano Ronaldo. Uma lenda. Vai ser assim uma coisa do género. mas está lá, está lá guardadinha, a revista e os autógrafos. Muito bem. E a data da filmagem. Muito bem. Ah, mas eu ia-te dizer, quando houve esse casting para o locutor da RDP, eu cheguei a casa, ainda com aquele entusiasmo todo, e partilhei isso com a Maria Noêmia. a questão é que aqui eu nunca senti esse apoio da parte dela. Digo isto abertamente, não é esconder nada, nem ela me leva a mal para eu dizer isto, mas ela gosta de ter um chão sólido para pisar. Percebo perfeitamente. E é muito mais conservadora do que eu em muitas coisas. E então, para ela, eu ir abraçar uma, imaginando que ia, que era selecionado, ou, por exemplo, que optava por ser ator, era muito complicado, quer para a estabilidade. Se calhar ainda te vai acontecer na reforma, porque depois ela já não tem esse problema. Os filhos já estão criados? Depois venham os netos. Por acaso, era uma coisa que eu te queria perguntar, sendo que, digo mesmo que diga, Lissar, Joana, e diga a todas as pessoas que se sentam aqui, quando tu achares que não queres falar de um assunto, a Joana não fala. Ah, tranquilo. Não, mas eu quero... Mas, mas, tem alguma curiosidade de como é, de sabendo desse teu lado artístico, mais criativo, menos pés no chão, porque é sempre preciso essa audácia do lado criativo, em que contexto é que tu conheceste a Noémia, porque ela é quase o oposto a ti nesse aspecto. Ela, que eu saiba, corrija-me, não tem uma participação associativa como tu tens, e atenção, era impossível tu andares no rancho, nos escuteiros e o resto aparta e não haver alguém a segurar as pontas em casa. Se tivessem os dois, os filhos estavam abandonados. Essa parte, realmente, ela aí, claro, tem um papel fundamental, porque sem essa reta guarda era impossível, como estás a dizer, não é? Portanto, e eu consigo ter este conjunto de atividades muitas vezes, porque, de facto, ela está lá atrás e ela às vezes reclamava, eu acho que umas vezes com razão, outras vezes com muita razão e outras se calhar sem razão, mas hoje consigo olhar para trás e perceber alguns abusos que tive ao longo dos tempos, não é? A sair, inclusive é quando o Duarte era pequenino. Por exemplo, quando o Rodrigo nasceu, isto é complicado, mas eu tinha participado num programa de televisão em direto e a coisa correu bem e eu ganhei o programa, então o programa era uma viagem, na altura era para Cabo Verde, mas aquilo era alternado, uma semana para Cabo Verde, outra semana para o Egito e depois a produção perguntou-me se eu preferia ir antes para o Egito, eu nem pensei duas vezes, não é? Tinha estudado o Egito em História de Arte, estudar a civilização egípcia, ter a oportunidade de ir ver os monumentos egípcios, entrar dentro de uma pirâmide, não é? Ver sarcófagos, ver a Sala das Múmias no Museu do Cairo, ver essas coisas todas era assim uma coisa que eu imaginava só em sonhos, de repente aparece-me essa oportunidade, só que o prémio era para época baixa e eu só podia em época alta e então houve aqui um braço de ferro, eu ainda propus, ok, eu só posso ir em época alta, porque só tinha férias em agosto, não havia hipótese, eu pago a diferença e eles não aceitaram, não aceitaram e andámos para ali, vai que não vai, vai que não vai, até que quando nasce o Rodrigo, eu tinha dias de paternidade para cuidar, eu tenho a vida, não é? Muito bom, em vez de ficar em casa a apoiar para cuidar do puto, vou para a gente, são estas coisas que realmente, esta e outras, eu agora olho para trás e vejo que se eu estivesse na pele dela, como é que eu me ia sentir também, é claro que ela aí disse, ok, ela não poderia porque estava a amamentar, era uma semana, cruzeiro no Nilo e ela disse, olha, convidas a tua mãe, até lá aceitou, porque ela viu a dificuldade que havia em ter um calendário para poder. Ela também jogou pelo seguro, pensou, é melhor levar a mãe do que arranjar lá outra fulana. Pelo menos tinha a polícia e assim foi, pronto, convidei a minha mãe, minha mãe adorou ir, adorou ir e eu fiquei muito feliz também por lhe ter proporcionado isso, mas gostou-me imensamente de não ter levado a Noémia e saber que ela ia ficar aqui, digamos, prisioneira, porque... É engraçado estas histórias familiares que acabam por ser similares, que é, a minha mãe vem da Ilha da Madeira viver para cá e o meu pai pensa na política, chefe dos escuteiros e ela estava um bocado abandonada aqui e a segurar as pontas em casa e ainda com a dificuldade acrescida de não ter uma base familiar aqui para apoiar, portanto, é uma coisa que eu vejo no meu pai, vejo em ti e vejo em mim, porque quando o meu primeiro filho nasceu, o Simão, o parto não foi propriamente fácil, a Carmen pensava que tinha a criança e depois nunca, ela nunca consegue estar quieta, dois dias depois, começava logo a mexer-se e depois com os pontos, aquelas coisas, etc, isto, pouco tempo depois começou a época dos festivais em Lisboa, não sei o que, era a minha época forte de trabalho, portanto, estamos a falar que ela ainda não estava em condições de tomar conta das ocorrências das operações em casa e eu arranquei para os festivais para Lisboa, felizmente a Santa Rosário deu aí uma mão essencial, a minha mãe também deu um apoio forte e a coisa deu-se, mas quer dizer, eu lembro-me e a Carmen tem uma diferença versus a Noemi, é que a Carmen vem da raiz do associativismo, mas... Sim, claramente. Agora, há uma fase que, por depois, fora isto, eu continuei no justismo, ela saiu por causa da criança e o justismo passava sempre à frente de tudo e eu falava disto com a Joana no outro dia, que acho que é uma das coisas mais difíceis daqueles que me vivem verdadeiramente o justismo, é o dever do escuta começa em casa e é muito difícil ler, de facto, esse equilíbrio e o que é engraçado, sem graça nenhuma, é que nós começámos a namorar no justismo, mas houve alturas que eu quase que vi ódio nos olhos dela do justismo, tal a quantidade de vezes que o justismo passava à frente dos deveres familiares. Isso acontecia também com a Noemi, ela às vezes não quer nem ouvir falar discuteiros, porquê? Porque realmente era reunião a sábado, não é? As pessoas pensam que é só reunião a sábado, mas não é. Pois, era reunião de direção, era reunião para preparar a atividade não sei o quê, era reunião de núcleo, quer dizer, era um rol de horas, não é? Que tinha que gastar, por isso é que ela realmente ficou vacinada, pronto. Mas em relação a, eu não te respondi ainda. Não, desculpa, desverivámos aqui um bocadinho, mas acho que foi interessante. Esta questão, como é que nos conhecemos, não é? Foi mesmo através da escola, porque nós entrámos pós-treinado no mesmo ano. Ok. E eu conhecia só de vista de me ter cruzado com ela nos corredores Henrique de Nogueira, mas nem nunca tinha falado com ela, nem, pronto, nada, mas depois foi realmente lá no trabalho. Pronto. hoje, amanhã, depois, e a coisa deu-se. E os opostos atraíram-se pois, muito. Pois, e ela até era de ciências e matemática e eu das artes, logo aí, um contraste, não é? Agora já há uns anos que é só de ciências, mas pronto, realmente somos de mundos assim um bocadinho diferentes e às vezes chocamos-nos um bocado, mas eu tento também usar... O teu lado de pêndulo. Algum filtro para equilibrar e mesmo em casa sou muito isso, portanto, sabes dessa minha versão mesmo nos roteiros, ser um bocado o pêndulo, o equilíbrio entre as partes. No grupo de jovens também chegou a acontecer isso. Às vezes sabes que eu... E em casa, claro. Eu sou menos que tu nesse aspecto, muito menos, tenho muito menos esse não porque... Porque... E que o meu pai também tem um bocadinho, mas às vezes passa muito por ficar calado, ouvir, porque a pessoa só precisa de mandar para fora. E eu normalmente às vezes meto-me a responder e estrago um bocado, borra a pintura. Deixa-te desabafar, absorve, absorve, usa o filtro e aquilo está. É, pronto, já desabafou, já está tudo bem. Isso em relação à educação dos teus filhos, acaba por ter um lado interessante, que é, se um é de artes ou até ciências, eles acabam por ter o melhor de dois mundos, por assim dizer. Mas olha, não puxaram nada ao pai. Nesse aspecto, nada. sempre muito ligados a mim, desde miúdos, muito, quer um, quer outro, porque eu também, eu lembro que houve um acampamento em que o Duarte era pequenito, e o acampamento núcleo, em que nós aqui assumimos a chefia da primeira secção, a nível do Oeste, era um acampamento regional, e o Oeste assumiu, e foi, eu lembro que foi para esse acampamento completamente de rastros, fui desgastado, porque já tínhamos tido não sei quantos acampamentos, de preparação, de agrupamento, sim, e também de núcleo, não é, porque eu estava na equipa da primeira secção, e também eu orientava o grupo dos Amigos da Natureza nos Tornado, que também tinha um acampamento. Também nunca consegues ficar quieto. E aquilo, quando foi para aquele acampamento, foi dose. Mas aí conheci, conheci, quer dizer, mais de perto, o ex-chefe nacional Vitor Faria, e a mulher dele estava também na primeira secção comigo, e ela partilhou connosco uma coisa engraçada, ela dizia, o Vitor é muito ocupado, está muito tempo fora, mas nós equilibramos. Eu estou com os miúdos, só que quando ele está em casa, é para ir ao cinema, é com o pai, a mãe não vai. É para fazer não sei o quê, é o pai. É para brincar no parque, é o pai que vai. Ou seja, para que o pai tenha o protagonismo que precisa para compensar. A mãe equilibra dentro do parque do tempo. Mas isso depois não parece que não pode soar mal à mãe, salvo seja assim. Ele aparece num momento que é para eles irem divertir. Não, mas era ela própria que propunha isso. Porque ela sentia que era mesmo importante eles estarem só com o pai para poderem desfrutar do pai. Eu hoje, aquilo que sinto, eu brinquei com os meus filhos e procurei, quando eu estava, procurava realmente estar, não é? E eles ligaram-se muito a mim, mas eu ainda hoje olho para trás e, quer dizer, custa-me um bocadinho perceber que tinha vontade, tinha vontade de ter brincado mais com eles ou ter estado mais com eles sobretudo em várias fases. Sabes que isso passa-se comigo e também tenho essas guerras e essas dores em casa. Isto dói, dói, obviamente. Mas quando nós estamos, as pessoas não têm bem a situação e aí eu acho que há uma diferença e tu que estiveste em várias podes-me corrigir. Acho que há uma diferença do escotismo grande para as outras associações. Tu, a determinada altura, sentes quase que os elementos que tens no escotismo são quase como teus filhos. Há uma ligação forte. Porque há uma ligação para a educação muito maior do que se calhar noutras... Porque no escotismo nós não vamos simplesmente, não estou a desvalorizar, não vamos ensinar um passo de dança ou isto ou aquilo. Há um desenvolvimento pessoal. Nós somos uma referência para os miúdos. Ainda há dias houve um miúdo que fez anos e eu dei-lhes parabéns pelo Facebook. Ele está no estrangeiro. Ele foi o meu lobito e ele já é adulto há uma série de tempo e o comentário dele foi Obrigado, chefe. Um abraço. Portanto, eu já não sou chefe dele há muitos anos. Mas achei curioso porque, de facto, para ele eu continuo a ser esta tal referência do chefe. Percebes? É engraçado. Mas realmente o escotismo absorve-nos muito, não é? Acabamos por dar muito ali e eu senti também que, ao mesmo tempo que os meus filhos também tinham algum orgulho em perceber que o pai era referência para outros meninos. Percebes? O pai era o chefe do agrupamento, o pai estava, acumulava com a chefia de uma secção muitas vezes e estava ali e era uma referência e eles viam a ligação dos outros miúdos ao pai. Eles não te cobram isso? Se calhar indiretamente cobram. Se calhar indiretamente cobram. Eles às vezes chegavam a referir, não é? Pois, a gente quer ir e tu não podes. Mas um deles ainda esteve no escotismo de passagem. Sim, o Duarte pensou que foram dois anos e iniciou um terceiro e saiu porque sentiu umas saudades enormes do irmão. Ok. Porque e o irmão dizia eu também quero ser lubito como humano portanto o Rodrigo dizia que queria ser e isto foi num acampamento núcleo depois de um mês na Ericeira porque os meus sogros durante dez anos alugavam casa na Ericeira durante o mês de julho e eles estavam lá o mês todo com os avós e nós andávamos entre a escola e a Ericeira vínhamos a casa fazíamos assim a estriana mas ele estava o mês inteiro com o irmão e eles sempre foram unicado muito, muito próximos apesar de terem cinco anos de diferença e quando fomos acampar aliás ali uma semanita antes ele disse ó pai quanto tempo é que é o acampamento? disse então o acampamento é uma semana tanto tempo não, vais ver que aquilo passa depressa com as atividades e não sei o que ah, isso é muito tempo não sei o que começou a dizer que não queria ir e isto começou a criar ali alguns atritos e eu disse não senhor estás inscrito tens responsabilidades toda a gente está a contar contigo tu vais além de que o dinheiro se tu não fosse já não era devolvido mas isso pode nem ser o mais importante o mais importante é o teu compromisso tu deste a tua palavra estás inscrito portanto vais só que ele depois a meio do acampamento fez crise só de chorar e depois o Duarte é muito no clipe para com ele portanto para deitar cá para fora é difícil então lá andei com calma mas aquilo pouco saía mas pronto acabou por ficar até ao fim do acampamento mas passado um tempo disse que não queria continuar nos escuteiros depois ainda iniciou o ano seguinte ainda iniciou mas acabou depois por por desistir sabes que o irmão desculpa o irmão perante isto com a saída do Duarte o Rodrigo ele saiu eu também já não quero ir é que isto é engraçado quando nós pensamos em 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 filhos e na mesma educação e eu vejo isso quer dizer nos meus irmãos são gêmeos e são completamente diferentes um do outro e tu tens dois filhos que são que são também bastante diferentes sendo um mais extrovertido e um mais introvertido e no entanto aquele que foi para os escuteiros é aquele que se calhar menos perfil tinha para lá ter lá ter estado sabes o que ele disse quando foi ele disse eu vou mas quero que tu sejas o meu chefe por causa do medo do que é aquele lá de concha que ele tem e eu disse Eduardo olha isso não é garantido o pai tem estado com os meninos da tua idade mas pode mudar mas pode haver mudança portanto isso não é garantido ah se tu não fores o meu chefe eu não vou disse não mas os outros chefes também vais gostar eu não sei o que mas isso tranquilo daí ele ter saído com a mudança eventualmente não não foi realmente aqui acho que foi uma crise de saudades do irmão acho que foi isso que mas é curioso por um lado eu sei que o Duarte do escutismo tinha feito muito bem claro ele sendo fechado no escutismo até porque ele tinha lá alguns amigos da escola e tudo isso tinha-lhe feito muito bem e o Rodrigo ao ir estava como peixe na água o Rodrigo se queixou fazia bem porque ajudava a abrir e ia ter outra outra confiança o outro porque já tinha aquela pedalada toda que tem imenso jeito para representar ela é extremamente expressivo e nos fogos de conselho ele tinha hipótese sim a um tinha feito bem do ponto de vista do desenvolvimento ao Rodrigo o que eu acho é que se calhar ele tinha posto a semente do associativismo e que assim não a teve tanto porque depois acabou por ir foi para o futebol foi que dá outro tipo de desenvolvimento que também é importante como é como é óbvio acabou por andar no Campo Lenso gostou imenso aliás o Duarte também andou esteve aqui depois no Ramalhau o Rodrigo depois quis ir para o Dormianense porque houve um ano em que ele não gostou muito aqui do treinador que era-se muito calado não puxava muito por eles e ele disse que queria uma coisa mais exigente ele sentia que queria estar noutro patamar e foi gostou imenso teve dois anos depois no terceiro ano já não se deu bem porque foi a passagem para o futebol de 11 e ali perdeu-se foi posto a jogar numa posição que não era a dele não resultou e o facto de ser também ele era pequenito e o facto de ser realmente numa área completamente diferente ele não se adaptou então queria desistir e ele disse não, não aguentas até ao fim depois para o ano logo decides para onde é que és ir depois foi para o futsal gostou também teve na escola nas colinhas do Benfica mas acabou depois também por dizer não chega disto e pronto e saiu tens alguma mágoa que os teus filhos não tenham essa vertente tão presente em ti do associativismo? de alguma maneira tenho porque eu gostava que essa que essa semente tivesse passado para eles que ainda por cima é tão familiar não é? exatamente é uma coisa que já tem tradição mesmo o meu pai o meu pai fez parte penso das associações todas que tinha havido nos campelos não ao mesmo tempo obviamente mas sim e a tua mãe teve aqui um papel comunitário também muito importante brutal que as pessoas não têm não têm propriamente ideia quer dizer a tua mãe foi parteira da minha mulher e foi ela que escolheu o nome da minha mulher ah foi? foi sim ah muito bem que era para ser outra coisa qualquer ela disse não senhora é cá a mulher a minha mãe realmente era quem a conheceu sabia que ela era realmente uma referência aqui na terra portanto é é uma família da qual eu me orgulho muito sem dúvida nenhuma e sou muito grato aos meus pais pelo esforço que fizeram para poder estudar para poder ir mais além não é? portanto não era fácil não era fácil eu quando digo por exemplo aos miúdos aos meus alunos e às vezes faço questão de lhes dizer isto porque alguns dizem ah isso era no tempo dos dinossauros pois era eu quando lhes digo que quando era miúdo não tinha casa de banho em casa pensam que eu estou a gozar quando lhes digo que dormi numa cama de carapelos eles muitos nem sabem o que são carapelos eu tenho que explicar não é? que é a casca da maçaroca do milho e aquilo além de fazer um barulho terrível porque é muito áspero a casca os carapelos aquilo afundava era extraordinário para as costas todos os dias a gente tinha várias aberturas a gente tinha que pôr a mão e redistribuir agora queixam-se de fazer a cama aquilo é que era fazer a cama aquilo é que era e o meu quarto era o chamado quarto escuro porque de facto era um quarto interior não tinha luz nenhuma o teu quarto é aquele quarto que eu conheci uns anos mais tarde que depois fizeram uma como é que aquelas coisas chamam? clarabóia? é uma espécie de clarabóia portanto fez-se uma abertura com um vidro com refletores no fundo para a luz chegar lá abaixo e puseram-se umas telhas de vidro para a luz poder eu lembro-me disso de miúdo porque fiquei muitas vezes com a tua mãe também teve um papel importantíssimo nessa fase que acabou por se calhar ser dos maiores apoios que ela e a minha avó Eugénia acabou por ser dos maiores apoios que a minha mãe teve aqui porque ela trabalhava em enfermagem por turnos e o meu pai com esta vida simpática que tinha acabei por e lembro-me de estar deitado nessa cama e ver essa clarabóia mas eu quando falo disto aos miúdos eles às vezes não me lembro da cama não era uma cama de ferro eu lembro-me perfeitamente pronto até onde é que o setor ia fazer as necessidades durante a noite tinha que haver o penico não é? muita gente usava debaixo da cama outros tinham na mesinha de cabeceira tinha uma portinha era aí que se guardava e depois ia fazer ao quintal onde é hoje a papelaria era aí um quintal portanto havia uma às vezes era uma pilha de cepas outras vezes eram tijoles que fazia de cortina e a gente fazia atrás para ter alguma privacidade portanto eu passei por isto portanto não ter casa de banho em casa e nós éramos quatro filhos pronto durante um tempo só três depois quando apareceu o Idalécio também não se estava os meus pais não contavam com a chegada já foi com que idade dos teus pais? a minha mãe tinha para aí 38 numa altura que não era assim tão normal filhos essa idade hoje em dia já é mais normal andar ali alguns casos mas de facto por ela já não teria tido este último filho ainda por cima nem podia ser parteira dela própria não podia portanto ele foi o único que foi nascer à maternidade lá de casa mas de facto eu sei sei o que é passar dificuldades sei o que é privar-me de determinadas coisas não é? e via colegas que tinham e eu não tinha e achas que com isso e tu de alguma forma passas algum tipo dessas dificuldades para os teus filhos para no fundo eles passo passo falo-lhes disso e eu sou uma pessoa muito grata eu todos os dias agradeço a Deus aquilo que tenho aquilo que sou agradeço cada dia agradeço a refeição agradeço poder beber este vinho eu sou muito grato e procuro passar isso aos meus filhos eu disse independentemente das condições que vocês têm ou que venham a ter sejam gratos sejam humildes saibam aceitar as coisas e lidar com elas saibam viver na adversidade isto é muito importante sabes que este 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 momento terrível que estamos a passar do do covid pode levar a reequacionar muitas coisas e as pessoas terem uma noção dessa realidade porque isto vai fazer recuar uns anos no tempo vai aumentar fosses sociais não há dinheiro que vede não há trabalho que vede os próximos anos vão ser muito duros algumas ou se calhar muitas não têm ainda bem esta noção os próximos anos vão ser duros sem dúvida alguma isto é uma fatura que se vai pagar e não é só a seguir não isto vai-se alongar eu acho que é muito as repúblicações vão ser muito mais fortes nas cidades do que no campo porque quer dizer nós aqui temos um quintal para ir buscar coisas temos vizinhos temos uma pessoa só posso dizer bem dos meus vizinhos partilham imenso comigo também partilho aquilo que me é possível com eles há coisas alternativas não é? mas muitas vezes é fruto é legumes é isto é aquilo se tu pensares numa cidade o que é que fazes? destes o prédio e partes uma montra para roubar pois não tens ali uma pronto agora já há umas hortinhas na cidade e tal mas de facto não é a mesma coisa sem dúvida não e acho que isso vai ser uma fase vai estar que vai ser mesmo muito complicada os teus miúdos quer dizer aqui há um bocadinho essa essa cultura tenho pena de se ter perdido um bocadinho o que eu tive na infância e que hoje poderia ser considerado exploração infantil eu já dou graças a Deus do meu pai que me podia comprar um Game Boy com 10 anos porque era fixe ter um Game Boy os miúdos hoje é telemóveis mas pronto ou consoles mas ele disse-me não está aqui eu falo com um senhor que é o Sabino há a panha de tomate no verão vais para lá fazer a panha de tomate e arranjas dinheiro para o Game Boy e o meu pai se quisesse conseguiria-me ter comprado um um Game Boy mas aquilo fez-me dar importância ao dinheiro e à dificuldade de comprar coisas a questão é que isso hoje em dia é impossível até uma certa faixa etária tu só podes pôr os miúdos a trabalhar aos 16 o que na malta que vive no campo e na cidade também deve acontecer faz com que essencialmente acho eu na faixa etária 14-16 que é uma faixa que os miúdos já são um bocadinho mais independentes o que é que os miúdos fazem no período de de férias deles entre os 14 e os 16 não podem ir trabalhar essencialmente eles fazem porcaria enquanto aqui na zona oeste com com 14 anos ia grosso modo tudo para a panha da pera tudo eu fui eu lembro que tinha 11 anos a minha mãe chegou a casa ela ia dar injeções a minha mãe ia a casa das pessoas dar injeções quando elas não se podiam deslocar outras vezes iam elas lá a casa isso por acaso foi uma coisa que eu mais tarde é que percebi eu hoje por exemplo tenho muito mais cuidado em cumprir horários às vezes não consigo e umas vezes por culpa própria mas muitas vezes chegava atrasado das situações não por minha culpa mas havia circunstâncias que levavam a isso mas durante muito tempo eu era um bocado desleixado com as horas conheço uma parte disso sim mas e eu depois percebi porquê a minha casa bem assim situada mesmo no centro dos campelos era lá que se guardava por exemplo a chave da igreja ou a chave dos coteiros era lá que toda a gente ia buscar para ir usar era sempre ali aquela referência e a minha mãe muito solicitada ou para dar injeções em casa ou para ir dar injeções fora ou seja nós nunca tivemos um horário para jantar ok tanto era agora como logo como depois e às vezes havia pessoas a minha mãe tinha muito esta tarefa também que precisava a minha mãe fazia um bocado de psicóloga muitas vezes ou pronto ou amiga ou conselheira o que quer que se deixasse é o teu lado de ouvir e depende do vem daí tem e de aconselhar a minha mãe sempre teve esse dom ela sabia ouvir e sabia aconselhar e a minha mãe foi referência para muita gente muita gente aqui nos campeões mas o que é que isto implicava implicava que às vezes a comida estava pronta estávamos todos à espera que a minha mãe viesse e apanhava alguém àquela hora que precisava de conversar e às vezes eram conversas que enfim era mesmo uma necessidade da pessoa mas também se apanhavam aquelas pessoas que era aquela conversa barata enfim sabes que isto é um é um clássico que acontece contigo quando partou-me a recordar se nós vamos para um lado qualquer contigo numa atividade de escuteiros grande ou ponto que é que seja tu encontras tu tens esse lado social brutal nós para fazermos à sua escala quase faz conta que é o Marcelo Rebelo de Sousa estás a perceber nós vamos para um lado e há sempre alguém que tu conheces sempre e depois não vês há uns anos e depois a pessoa não vai ser antipática mas a pessoa que está ao lado está assim empavor a despachar e aquilo não dá e é engraçado como este lado depois tem o lado de julgar nós que estamos contigo e estamos chateados tu estás à conversa mas por outro lado reconhecemos que uma das melhores coisas que tu tens é este lado da conversa arte social e este contacto gosto de conversar com as pessoas gosto de estar com as pessoas acho que é é muito importante mas eu pronto eu peguei agora perdi-me um bocadinho mas era nesta questão do da tua mãe do jantar sim e isso fez com que não havendo horas não havendo aquele rigor depois também não havia rigor para chegar horas às reuniões e não sei o que e hoje eu consegui corrigir isso pronto pode acontecer eu chegar atrasado a algum lado mas por opção eu não chego e procuro procuro cumprir isto foi um processo que demorou e conseguiste corrigir isso na educação dos teus filhos também nomeadamente com a Noemi sendo uma pessoa que vem de outra realidade de outra família ou tu conseguiste ter os jantares em casa em família não não nós nunca temos hora para jantar e depois é uma coisa terrível porque pode acontecer ela estar a ver um programa qualquer televisão porque hoje temos a vantagem de pegar no comando e pôr para trás e ver o programa que queremos e ela faz os miúdos pensam que isso é a coisa o meu pensa que aquilo é a coisa mais normal do mundo que é ele ver a hora que assim não antes tinhas de acordar para ver e tinhas de organizar e sabes que isso obrigava as pessoas a serem um bocadinho mais organizadas do que são hoje em dia sem dúvida sim mas desculpa continua mas eu curiosamente só tive televisão quando andava na quarta classe a preto e branco portanto eu já tinha muitos colegas com televisão mas lá em casa não havia aquilo era sempre muito contadinho não era fácil por isso é que também dou muito valor aos meus pais por tudo aquilo que realmente fizeram mas já sei onde é que ia pegar era na questão da da pera minha mãe chegou a casa e disse olha encontrei ali um senhor uma senhora já não sei que anda à procura de malta para ir para a pera para a quinta da granja para o bombarral e querem miúdos a partir dos 12 anos para subirem às árvores e disse também quero ir mas tu não tens 12 só tens 11 mas eu faço os 12 este ano e se me perguntarem eu digo já tenho 12 e vou disse mas eu não sei se este vou aceitar assim ah mas eu quero ir e fui e nessa altura trabalhava 10 horas por dia de segunda a sábado ganhava 20 escudos à hora estás a ver? o que é que tu comparaste com o teu primeiro? espera 20 escudos à hora eram 1200 escudos portanto portanto 20 escudos eram 200 escudos por dia depois 1200 escudos por semana e com esse dinheiro os meus pais abriram uma conta na caixa agrícola e o dinheiro não foi para eu comprar nada foi para ser depositado na caixa agrícola continuas com essa conta? curiosamente depois passei para o Duarte ok mas a conta continua ativa e eu depois das apanhas da fruta fiz N experiências andei nas Vindimas para o Tiro Melindo cheguei a andar 15 dias na Vindima às vezes era um bocado duro se chovia não sei o que nas albergarias quando o terreno era um bocado a subir e tinha que vir com os cestos às costas era quem Vindima sabe do que é que eu estou a falar mas fazia isso andei nos pedreiros andei a fazer estufas isto tudo no verão não é? estive na serralharia de Luís Domingos depois passei para o escritório em 90 fui 3 meses ao Canadá dar serventia a pedreiros a convite de um primo meu António Faustino vais lá conheces o Canadá ainda trabalhas um bocadinho foi um bocado por aí conheci pessoas que ainda eram meus parentes ali de Ribamar que levaram-me a alguns sítios de propósito por exemplo levaram-me a Niagara Falls a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos da América aquelas famosas cascatas cascatas incríveis portanto levaram-me aí de propósito o Mário Paulo pai da Christine ok que eu não via há N tempo quer dizer foi espetacular levou-me também a sítios eu nunca tinha ouvido falar de Kentucky Fried Chicken sim 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 e lá já era banal sim levou-me a provar olha aqui não temos a comida tradicional do género da portuguesa mas temos isto aqui assim então anda a provar e levou-me assim a outros sítios para eu conhecer foi espetacular também portanto fiz geralmente tudo um pouco e fui sempre juntando esse dinheirinho que ia ganhando na conta curiosamente quando fui estudar para a faculdade no primeiro ano fui para o Porto e eu tinha uma bolsa de estudo que eu comecei até por ficar na casa da Maria Luísa mãe da Patrícia tantos pais quem agradeço muito também obviamente esse apoio que me deram a forma como me receberam mas depois aluguei realmente um quarto e pagava oito contos e quinhentos de quarto na altura e recebia de bolsa de estudo oito contos mas eu depois precisava de comer precisava de me vestir precisava de comprar material para as belas artes precisava disso tudo não é? e entretanto o meu pai ligava-me uma vez ou duas por semana nem sequer tínhamos telefone em casa era ele que me ligava e eu dizia olha eu preciso que me mande dinheiro porque eu já não tenho na altura eram cheques que se usavam e às vezes chegava por correio e às vezes quando eu ia abrir o cheque este cheque é da minha conta e depois eu metia-me com ele eu brincava assim um bocado com ele e disse então como é que é? peço dinheiro afinal vende a minha conta e ele dizia sabes como é a gente tira de um sítio até poder quando não pode tem que ir tirar de outro e fez as contas todas porque depois a Anabella lembrou-se também de reivindicar um bocadinho afinal estava-me a dar os estudos a mim ela não estudou porque não quis ela e a Saltina foi por opção que não estudaram engraçado mas engraçado que os dois homens chegaram um estudo foi por opção delas mas ela achava que depois se me estavam a dar os estudos a mim também deviam dar outra coisa para compensar a ela e depois eu lembro-me uma vez um domingo estávamos à mesa e o meu pai disse olha a Anabella levantou esta questão assim assim então vamos lá clarificar porque ele apontava tudo as despesas e chegou à conclusão que metade metade do que se gastou no meu primeiro ano de faculdade foi pago por mim com esse dinheiro que eu ia juntando nas férias e que foi extremamente útil para pagar e curiosamente nós lá em casa optámos por não dar prendas de aniversário aos meus filhos eu e a Anabella concordarmos com isso habitualmente não pode acontecer esporadicamente mas por norma nós não damos prenda dizemos quando vocês precisam de alguma coisa nós damos portanto não vos falta nada digamos assim mas e o dinheirito que eles vão recebendo nos aniversários no Natal não sei o que é deles ok mas depois quando precisam de comprar alguma coisa pegam nesse dinheiro e compram às vezes mesmo roupa uns ténis isto ou aquilo ok depois de vez em quando seu pai se a gente negociar aqui eu pago até ali ok tudo bem vamos lá fazer isso mas criámos este hábito serem eles a pagar muitas das coisas que consomem por exemplo o Rodrigo quis mudar de computador quis comprar um computador gamer foi ele que o pagou seus pais podiam ter-lhe comprado o computador mas não é ele que quer aquele computador para seguir lá a sua vocação como gamer ok pegou o computador fala o telemóvel por exemplo o Duarte no nono ano dizia pois eu sou o único da minha turma que não tem telemóvel era o único e nós não demos telemóvel porque achámos que não deveríamos dar assim Duarte tu vais a pé para casa e de casa para a escola se houver um problema qualquer tem o meu contato telefono não precisas do telemóvel para nada quando for estudar para Torres ok aí justifica-se então nessa altura traz um telemóvel e foi assim que ele teve telemóvel não são muitos pais a fazer isso não tu vives no seio escolar e vês como é que como é que estão as isso é uma desgraça como é que estão as coisas para te para te picar um bocadinho porque sei que é um assunto que nós pica que nós que nós falámos durante esta a pandemia porque quando estávamos a falar aqui por causa dos um dia falámos ao telefone e tu disseste-me ele era o meu filho diz que quer ser gamer ele quer ser um bom aluno sempre teve notas não sei o que podia ser qualquer coisa diz que quer ser gamer e a Maria Noemia está um bocado preocupada com isto e eu próprio também então o que é que tu achas perguntaste-me porque sabes que eu andei sempre um bocadinho ligado deste lado das tecnologias e eu lembro do que é que te respondi eu disse-te pá na minha altura eu achava que era uma coisa um bocado utópica hoje em dia de facto existem pessoas que conseguem viver disso e viver bem agora há um investimento em termos de tempo gigante fala-me um bocadinho sobre essa transição de discussão familiar olha isso entra também um bocadinho naquela linha do não ter horas para jantar porque o que é que acontece por um lado eu às vezes tenho reuniões e olha tenho reunião às tantas horas portanto se há um atrasozinho na confecção às vezes acabo por jantar a correr ou sozinho ou janto em 10 minutos e aí vou eu ou tenho algumas formações online também também devido ao projeto que estou a desenvolver paralelamente à escola e às vezes tenho que fugir um bocadinho a correr o facto dele estar a desenvolver esse projeto tem treinos e tem torneios tem horas marcadas então isto também vem condicionar a questão do jantar e é claro que isto causa stress lá em casa porque há um que está condicionado por isto outro por aquilo ou seja é difícil depois conseguires ali mesmo que tu estipules àquela hora porque por exemplo quando marcam treinos e torneios não estou a pensar lá na hora do jantar ou isto ou aquilo e às vezes aquilo acaba por alterar isso no seu familiar em relação a esse projeto em si é claro é stress todos os dias é evidente que ele mudou de equipa recentemente não estava satisfeito com a equipa onde estava e mudou teve várias opções analisou escolheu aquela que ele achou que era a melhor para ele está contente curiosamente há dias jogaram contra a anterior equipa ganhou ganhou foi tipo chapadinha de luva branca exatamente foi interessante mas são muitas horas e o meu problema é porque quando eu partilhei isso contigo ele quando foi estudar para o secundário ele estava a pôr em causa os estudos porque o grande objetivo dele era ser gamer portanto era jogar CS contra strike e eu tive com paciência e com a serenidade possível nem sempre é possível a mesma serenidade se calhar nem sempre é aconselhável também fiz quer dizer filo verde da necessidade que era ter também essa ferramenta que era ter a sua formação profissional ele podia desenvolver aquilo paralelamente mas imagina que aquilo até nem dava resultado se ele tiver a sua formação académica é uma mais-valia se calhar mais facilmente encontrar alternativas e ele depois veio mais tarde dar-me razão porque ele punha a hipótese de ir para um profissional eu dizia Rodrigo se tu vais para um profissional tu vais fazer sem esforço isso não te vai dar gozo nenhum não vais ter estímulo porque atinges resultados sem grande esforço e vais andar ali ok fizeste um profissional só porque tens mais horas de computador não deves ir por aí deves querer uma coisa mais exigente que te puxe mais por ti e que te dê outro estímulo e depois ele deu-me razão quanto a isso mas ele queria ir para profissional de quê? era ligado a informática e depois em conversa com outros colegas ele percebeu os outros estavam a tirar altas notas por exemplo a matemática e ele perguntou que matéria é que estás a dar e ele disse opai aquela matéria aquilo deu-se depois estás a ver era isso que tinha a acontecer ou seja acabou por realmente me dar razão mas ele continua a fazer as coisas paralelamente e esforça-se por aparecer em casa com bons resultados só que está a intensificar as horas de treino e depois ele diz-me assim pois tu sempre me ensinaste a lutar pelos meus objetivos não foi isso que sempre nos disseste foi a gente deve definir os objetivos e lutar por eles mesmo que doa mesmo que custe a gente tem que lá ir então é isso que eu estou a fazer ele diz eu não quero ser bom ou melhor eu não quero começar a treinar aos 20 eu aos 20 quero ser bom a jogar isto então se eu quero ser bom aos 20 eu tenho que treinar e fazer tudo até lá ou seja ele tem argumentos para justificar a sua opção só que de facto isto causa ali sobretudo na mãe um stress às vezes um bocadinho difícil de contornar mas ele continua o convicto disso portanto ele hoje encara com naturalidade a possibilidade de vir de ir ingressar na faculdade tirar uma engenharia qualquer olha temos só de parar aqui só um segundinho vou ter de trocar aqui a bateria ok voltando estávamos no no Rodrigo e nessa aventura familiar que tem sido a introdução ao ao gaming sim mas no fundo é um espelho daquilo que tu não viveste tu era para o teatro e ele agora está com uma paixão portanto eu diria que os argumentos dele são válidos podem custar são e eu reconheço que são e de facto se é isso que ele quer seguir não é também não não podemos nem devemos estar aqui a cortar as guias a nossa preocupação era realmente que a escola ficasse um bocadinho salvaguardada não ah sim o receio o receio mas ele está a equilibrar isso também me deixa de alguma maneira tranquilo porque ele está a saber fazer essa gestão deixaste-me aqui com uma com uma polega atrás da orelha porque há bocadinho quando estavas a contar essa história do Rodrigo desvalorizaste os cursos profissionais sendo que eu sou uma pessoa que valorizo muito os cursos profissionais e acho os cursos profissionais quase um caminho tão ou mais importante do que os cursos académicos eu vou-te dizer os cursos profissionais são extremamente importantes e são a safa de muita gente porque de facto muitos alunos não têm a vocação para estudar pela via tradicional não é e os cursos profissionais são mesmo importantes e eu acho que tem que continuar a existir esta política de aposta nos cursos profissionais tentar uma variedade uma diversidade grande porque se os alunos puderem aprender e começarem logo a praticar alguma profissão isso é uma enormíssima mais-valia portanto para muitos é realmente esse caminho mas tu frisas aquilo para muitos ou seja para ti é completamente impossível imagina que desapareciam os cursos ditos normais e havia tudo cursos profissionais não repara se fosse tudo profissional e não havia alternativa para aquele caminho mas eu acho que mas aches que iam sair piores profissionais daí? o que eu sinto repara profissionais em termos de aprender uma profissão imagina vais para a cozinha ok ali tens logo horas para praticar isso é extremamente importante e tu num curso no ensino diferente o que é que eu acho que o ensino nunca nunca colmatou e lá está isto é a pressão da União Europeia do Governo quer apresentar resultados depois existe aquela conversa que já lá dava-nos um bocadinho embora não tenhamos muito tempo do facilitismo que às vezes existe para passar alunos e etc porque o Governo quer apresentar resultados mas o que eu acho é que para já o que eu acho é o que eu vi os melhores alunos da turma aqueles que marravam mais invariavelmente não eram melhores profissionais eram piores porque não têm capacidade de adaptação e desenrasco e nunca é medido no ensino porque não é uma coisa sequer fácil de medir uma coisa chamada vocação ou seja nós temos médicos que nunca deveriam ser médicos temos professores que nunca deveriam ser professores e acho que temos isto em todas as profissões e deveria ser muito mais estimulado a pessoa ir para aquilo que realmente tem vocação só que o aluno marrão por assim dizer e que tira só boas notas ele pode tirar boas notas numa coisa que ele não vai ter aptidão nenhuma isso é uma coisa que eu não aprecia nada o quê? alunos marrões ele não está bem mas isso ele tem uma facilidade de aprendizagem ele tira boas notas naturalmente é isso que estás a dizer? ele tem que estudar mas o que eu digo é ou seja os marrões aí sabem aquilo tudo e ele não é não tem essa essa vocação eu vou-te dar vou-te dar um exemplo se focar só só ali a estudar quando eu estava no secundário e que tinha aulas de de programação havia um aluno que era que era um bocadinho tocava ali um bocadinho no gênio assim estranho que depois não era muito social com as pessoas mas de repente a professora dava-lhe um problema ele virava-se e fazia aquilo e fazia sem um erro estás a ver como se fosse uma máquina a fazer sendo que aquela professora se tu errasse uma vírgula porque aquilo é programação se errasse uma vírgula ela descontava-te não tinhas 100% tinha 98,5 por exemplo era esse grau de exigência e ele tinha 100% várias vezes em vários testes e uma vez ele estava a demonstrar eu sentei-me ao lado dele eu não era da turma dele eu sentei-me e fui lá naquela do picar eu sentei-me ao lado dele e disse assim como tinha ouvido falar que ele fazia isto e aquilo ele disse assim então faz lá a batalha naval o jogo e o gajo começa sem olhar para mim sem tirar os olhos do computador e sem se enganar uma vez a escrever ia fazer aquilo assim sequencial e eu fiquei a olhar para aquilo mas depois as soluções que ele apresentava para problemas reais eram piores das soluções que eu encontrava em conjunto com o Luís Miguel porque nós íamos procurar coisas já feitas coisas que outros tinham feito diferente outras abordagens e ele não ele desenvolvia tudo ele de raiz e eu nessa altura fiquei com a perceção que apesar de eu ter muito menos capacidade técnica que ele eu seria muito melhor trabalhador numa empresa do que ele este é um dos grandes problemas porque realmente muitas vezes os alunos de topo são de facto alunos excepcionais ou quem sabem aquelas matérias mas depois se calhar vão para uma determinada profissão por exemplo ser médico onde a parte humana tem que estar muito presente não é só a parte humana também precisam saber lidar com pressão porque quer dizer não é ao saberem que cabrem um paciente e está de determinada forma porque leram nos livros se abrirem e tiverem de outra se ele não tiver a capacidade de improvisação ou seja há uma série de fatores que são extremamente importantes e vão ser mais no futuro sabes porquê porque nós vamos passar por uma fase que há muita coisa que vai passar para a robótica e o que vai diferenciar a robótica de não robótica é que a robótica só vai fazer a robótica só vai fazer aquilo que alguém já lhe ensinou a fazer e o ser humano vai ter a diferença de que quando aparece uma situação diferente tem de ter a capacidade de uma solução exatamente mas de facto isto tem a ver muito com o que estávamos a falar nesta questão até do ensino profissional como eu te digo tem que ser valorizado agora nós temos é que também perceber a realidade de cada aluno porque há alunos que podem ir para o ensino profissional porque ali supostamente é mais fácil e o safo melhor e há outros que ao irem para lá podem não ter esta noção mas se calhar para um aluno que seja muito marrão por assim dizer se for para o ensino profissional ele se calhar não vai achar aquilo mais fácil porque vai estar numa posição que não tem a ver com ler e fazer ele vai ter de executar portanto se calhar a facilidade é relativa é uma facilidade no teste mas no teste prático não existe em termos do saber da matéria em termos do saber de ter boas notas nos testes mas na parte prática muitas vezes esses alunos de topo ficam abaixo porque há miúdos que não têm grande capacidade intelectual mas têm uma inteligência prática fabulosa e isso é muitas vezes é meio caminho andado para conseguirem soluções onde quer que estejam então e mesmo falando do ensino tradicional porque tu estás no ensino tradicional gostava de picar-te aqui um bocadinho no sentido do meu lado crítico existe mais que um lado crítico do ensino porque apesar de eu ter passado até determinada fase na verdade sempre fui um bocado contra-sistema nunca gostava muito da maneira como as coisas eram abordadas ou seja o ensino profissional em mim teria funcionado muito melhor desde desde a origem mas há o outro lado que tira credibilidade ao ensino normal que é a tal busca pelas metas e as tais coisas que são impostas por parte do governo e das direções de uma cultura de facilitismo que existe no ensino aqui falo se calhar antes do universitário para se calhar do universitário começa a ser outro tipo ou no secundário um bocadinho já mais de rigor mas até o básico que é o dito obrigatório e existe uma tendência a um facilitismo que eu acho surreal e tu contaste uma passagem que existiu agora durante o confinamento que tiveste alunos onde nem sequer nem sequer se inscreveram na turma nem sequer se inscreveram na turma na fase de confinamento fizeram bola e as diretrizes que vêm do ministério do governo etc eram para manter as notas dos alunos e o que é que nós estamos a passar às crianças e às pessoas é que o não trabalhar o não esforçar se dá resultados é exatamente isso quer dizer isto é altamente preocupante no meu caso eu propus e a escola disse claramente tudo o que eram propostas de descida de notas tinham que ser primeiro apresentadas ao seu diretor eu tive colegas que posso dizer tive colegas que se é para isso não dou para me chatear não propuseram coisa nenhuma eu todas as que achava que eram para descer eu propus todas para ficares bem de consciência porque claro que me diziam assim ah mas são circunstâncias muito próprias foi tudo diferente para eles tudo diferente para nós teve que haver uma grande adaptação claro eu compreendo tudo isso mas eu também mas sabes o que é que se nós não nos adaptarmos de alguma forma vamos nos dar todos a passar fome mas se eu tenho alunos que uns estiveram nas aulas virtuais não é sim e não fizeram nada e se de facto tive outros que nem sequer se inscreveram na turma ou seja foram de férias não fizeram nada 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 até eu voltar a premiar esses alunos até eu tive que me adaptar às novas tecnologias àquele sistema tive que preparar as aulas de outra maneira tive que fazer o meu esforço houve miúdos que se destacaram durante esse período durante as aulas presenciais eram muito mais caladinhos mais tímidos mais metidos para com eles com receito talvez de errar ao participarem e ali tiveram um protagonismo diferente para alguns miúdos foi bom deram nas vistas ok então esse eu tenho que valorizar mas os outros que não fizeram nada que estiveram a borrifar para tudo e para todos então eu vou premiá-los mantendo a mesma nota não posso mas eu tive colegas que se opuseram a isto e eu tive propostas descida de nota que a maior parte passou no concelho de turma mas algumas não passaram a maioria votou para que não descesse aí vemos estamos a cultivar um mundo de fantasia pois e eu digo assim fogo então como é que é estes miúdos chegam cá para o ano esfregar as mãozinhas de contentes portanto eu não fiz nenhum no último período e um bocado do segundo período e mantive a nota que tive é um espetáculo portanto é evidente quem sai quem sai prejudicado no meio disto tudo são os bons alunos porque sobretudo com turma eu tenho turmas de 30 não é? muitas delas e é impossível então este ano tenho 5º e 7º anos é evidente eu chego ao 5º ano a maior parte deles não sabe medir em condições e eu quero fazer a margem e a legenda numa folha A4 papel cavalinho aquilo é um drama há lá há lá marcações e eu dou pronto eu falo ponderadamente com calma executo no quadro explico pergunto se alguém tem dúvidas tal, tal, tal ok então agora vamos lá não há mais dúvidas então vamos lá executar e eu depois quando vou acompanhando com a proximidade possível eu vejo coisas que aquilo é deitar as mãos à cabeça eu tive uma miúda claro que depois há miúdos têm muitas limitações mas só para teres uma noção era uma margem 2,5 sim e depois as outras meio centímetro o que tu estás a fazer é desenhar um cachilho à volta da folha é isso? ok e eu houve uma miúda que estava a fazer muitas vezes nem sequer é uma linha paralela ao limite da folha e não tem essa noção e eu lhe disse meninos quantas marcações temos que fazer para traçar uma linha se calhar convence a 3 alguns dizem 4 ou 5 mas bastam 2 ok uma mais acima outra mais abaixo tal ou uma mais à esquerda outra mais à direita vá e então houve uma miúda que eu olhei para a folha dela assim meu Deus não disse nada pensei só e perguntei-lhe tu respeitaste as medidas que o professor deu sim então diz-me lá e eu até lhes digo para apontarem primeiro no caderno tem as medidas todas qualquer dúvida está no caderno além de estar no quadro depois é que ele é apagado e fica no caderno para as outras aulas se foi preciso tem ali então diz-me lá qual é essa margem aqui e lá lhe disse que era meio centímetro e ela disse um metro eu assim meu Deus isto é mais complicado do que eu imaginava assim um metro eu disse olha um metro é mais ou menos isto assim vê bem achas que consegues marcar esta medida na tua folha e depois fui inclusive a buscar a régua do quadro que tem um metro para ela perceber que de facto aquela dimensão era impossível ela colocar numa folha A4 tem 29,7 tu faz miúdos que idade 10, 11 claro a gente olha isto é um caso excepcional não é mas nós temos isto nas nossas aulas é claro tenho miúdos que fazem aquilo com facilidade e se for preciso até ainda dão uma dica aqui ou ali estás a perceber a mim o que me choca mais é ver miúdos que estão no por exemplo que eu conheci casos que estavam no sétimo ano e não sabiam ler tu pedes para ler e eles leem pior do que o meu filho que está na terceira classe mas o que está a acontecer agora é tu ver gente que acabou de sair da faculdade tu pedes para descreverem um texto de qualquer coisa e tu olhas para aquilo mas isto é alguém que saiu da faculdade é que cada vez mais isto está a acontecer eu acho que isto é altamente preocupante nesse caso o ensino profissional está a melhor olha o meu colega de quarto da faculdade costumava nós éramos colegas de curso e colegas de quarto fomos na residência universitária e pronto ainda hoje somos amigos ele tem um casal também já crescidos mas ele cada vez que tinha que mandar uma carta a uma empresa qualquer ele antes de escrever a carta dava-me a mim para ler e para corrigir estás a ver? e ele nem era das pessoas que escrevia pior mas e eu também não sou eu não segui letras não sou nenhum expert mas às vezes também dou os meus erros quer dizer também dou umas calinadasitas mas pronto tenho alguma capacidade para corrigir essas coisas agora eu vejo hoje em dia coisas que são de bradar aos céus e realmente o facto de termos turmas tão grandes rouba-nos tempo oportunidade para dar o tal ensino personalizado que a gente queria estar a acompanhar mais de perto e se permitiria depois a um aluno explorar uma coisa a partir da base que o professor dá partir para uma coisa que fosse já do seu interesse explorar aquilo muitas vezes a gente não tem hipótese com turmas tão grandes e com alunos às vezes com tantas limitações torna-se muito difícil tu conseguir explorar claro que tens dois, três às vezes quatro ou cinco numa turma em que lhes das um trabalho extra permites que eles desenvolvam aquilo a que se sentem mais vocacionados dás um empurrãozinho vai por aí mas infelizmente a fasquia está a baixar que é para haver realmente sucesso quanto mais sucesso houver melhores resultados que Portugal apresenta na União Europeia para dizer sim senhor as medidas em Portugal na educação cinco estrelas topo um exemplo a seguir é pá e depois a gente olha claro aparece cada vez mais miúdos no fundo estamos a enganar o governo ensina o povo a enganar a enganar é um bocado assim porque estamos a ensinar como é que enganamos a União Europeia e repara e depois esta questão da integração é claro que há muita gente que defende o ensino com a integração ok mas aparece-te um miúdo por exemplo um miúdo com trissomia 21 numa turma começa logo pela minha falta de formação para saber lidar com aquele miúdo eu não tive formação para isso pode haver uma formação pontual mas eu não tive uma formação de base uma coisa que me garanta ok eu tenho ferramentas corretas para saber lidar com este miúdo eu tenho miúdo depois um tem o síndrome disto outro tem o síndrome daquilo há uma coleção de síndromes que aquilo é uma coisa assustadora às vezes quando os diretores de turma estão a ler os relatórios a gente assim meu Deus e depois claro tens turmas mais reduzidas porque tens lá N casos complicados e é muito difícil gerir isto miúdos têm reações assim um bocado quando há um que se levanta e vai para baixo de uma mesa outros têm reações assim mesmo físicas a vida dos professores por essa falta também é muito complicada também há aquela falta quer dizer por exemplo no meu tempo de primária a minha professora batia quando chegávamos atrasados era assim que uma régua à entrada e não sei o quê e muita gente vê isso como mal eu adorava a minha professora e todas as roegoadas que ela me deu foi com razão para ajudar hoje existe uma proteção tão grande que os alunos é que batem nos professores como é que nós conseguimos ter algum tipo de de equilíbrio de autoridade e equilíbrio quando eles não são ensinados que têm de respeitar o próximo e o professor não têm ferramentas para fazer valer a sua não sabe de uma superioridade mas é uma hierarquia tem de haver eles vão ter uns patrões um dia ou têm a civilização para estar se não pois andam em polícias e tribunais e essas coisas isso é um dos grandes problemas é que o professor perdeu a autoridade não há não há autoridade e hoje se um professor toca num aluno quando eu digo toca não é tocar só se lhe salta a mão sem querer está tramado porquê? hoje em dia olha eu lembro que uma colega contava um episódio isto para aí há 20 anos ou mais e ela era diretora de turma e convocou o encarregado de educação para saber mais sobre o miúdo pronto para ter o feedback lá de casa como é que era como é que não era o miúdo não tinha feito nada de errado ela simplesmente queria ouvir o encarregado de educação faz parte do processo só que naquela altura era aquela mentalidade ai de ti que eu seja chamada à escola é porque alguma coisa correu mal o miúdo não tinha feito nada ela chega cumprimenta o senhor sentado primeira coisa que ele diz olha eu não sei o que é que ele fez aqui na escola mas que já levou um cheiro de porrada em casa já ou seja antes tinhas isso independentemente de ouvir o que a professora tem para dizer tu levas já e por lá se vê se ficas por aqui esse levas outro aí em cima esse respeitava esse respeitava hoje o que é que nós temos miúdos a fazerem porcaria e os pais a irem querer bater aos professores chegarem a casa a contarem a sua história que é uma história muitas vezes completamente ao lado da realidade mas que é aquilo que lhes interessa e no dia seguinte está lá o pai ou a mãe a pedir satisfações ao professor ou à escola porque há Jesus que fizeram isto ao meu menino ainda nem ouviu o outro lado que isto é para uma análise é absolutamente importante é o reverso da medalha portanto os pais vão cobrar ou seja os miúdos têm as costas protegidas porque eu faço eu digo em casa isto assim assim e o meu pai ou a minha mãe já me está a proteger já está a ir à escola a defender ainda nem ouviu o lado da escola e já está ou seja eles vão para as aulas sabendo que têm essas ferramentas do lado deles e isto rouba a autoridade ao professor que é completamente diferente do autoritarismo rouba a autoridade o respeito e nós hoje já recuperámos um bocadinho nesta fase da pandemia ou melhor nesta fase da pandemia eu ouvi na televisão muitos elogios aos professores vindos de vários esquadrantes política apresentadores isto e aquilo jornalistas imensa gente elogiou o trabalho dos professores que é de louvar foi realmente um trabalho muito duro eu falo por mim muito duro antes nós tivemos há uns anos atrás quando uma senhora chamada Maria de Lourdes Rodrigues era ministra da educação a senhora podia ter muitas virtudes mas eu e muita gente sentiu que nessa fase os professores passaram a capacho onde toda a gente põe os pés em cima foi uma fase terrível as pessoas eram desacreditadas e a malta dizia assim mas o que andamos aqui a fazer não é por acaso que cada vez mais começa a haver dificuldade em colocar professores há imensas escolas ainda hoje hoje com a falta de um dois três e quatro professores uns estão de baixa outros não sei o que há cada vez mais gente a querer reformar-se assim que pode antes do tempo porque as pessoas estão completamente desgastadas e também não é por acaso que essa profissão ou é aquela ou daquelas que mais gente dá para as casas de saúde mental portanto professores entre aspas a baterem mal é o que para aí não falta então olha Jorge é um desgaste terrível é assim não envias nada à vida dos professores é uma coisa que me que me seduz fazemos um bocadinho esse papel no escutismo mas com uma forma diferente que não é esse não é esse lado mais lúdico mais lúdico pá mas imagino que seja realmente muito duro pá valha-vos o vinho um pinho de vinho para descontrair sempre ajuda de vez em quando pá estas duas horas passaram a a voar eu acho que aquilo deve faltar para aí um minuto para acabar conseguimos estar aqui este tempo inteiro sem sem quase falarmos da minha juventude e de tu seres meu padrinho que foi outro filho que te caiu ao colo no sentido que o meu pai te deu foi o chefe de agrupamento e agora és padrinho e não sei o quê sem tocar nisso e também não tocámos no teu benficismo ferranho mas olha como eu hoje até venho de verde o Sporting vai na frente o Sporting vai na frente e chegar bem coisa que o Benfica não tem feito eu diria saúde também assim é bom porque vamos ter outras desculpas para nos sentarmos e conversar porque és um bom conversador e acho que podemos continuar aqui mais horas acho que foi super agradável é sempre um prazer e obrigado por abraçar sempre as aventuras que nós te lançamos estamos cá saúde 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 é um precinho pode mais uma hora das boas das boas não sei o que faz aquilo não está afascando quem quer ver mais uma hora é um precinho é um precinho é um precinho é um precinho